É MODO! Vou falar do meu jeito, mas o nome do mod vai estar aí na tela, caso você não quiser o mod, você vai lá na pasta MOD e tira. É 1.7.10, em breve eu estarei fazendo aí para 1.8, que é uma versão muito boa, que melhora FPS e tal, eu sei que muitos tem esse problema. E eu também estou querendo jogar na 1.8, mas em breve eu faço isso, vou deixar um pouco mais pra frente, que eu estou vendo ainda os mods que dá para 1.8, beleza? Vamos lá para a onda de mod 1.0. Quem quiser o battle sprint, com battle sprint ou sem battle sprint, vocês que sabem, vai ter duas opções, não tenho nada contra o battle sprint. Para mim é normal, para mim esse negócio de relog não tem nada a ver. Para mim não existe relog, existe sim conexão boa, exemplo, se minha conexão estiver mais estável do que a sua, eu posso te combar mais nessas coisas assim, a conexão é melhor. Tem a velocidade da internet né véi, porque se a sua for 50, a minha for mais ou menos 5, porque a minha é 5 MB. Você vai provavelmente levar a vontade no PVP véi, então não tem nada disso de relog na minha opinião. Então quem quiser ir com o BS vai estar aí, quem quiser 100 vai estar aí também. Eu uso 100, vamos lá para mostrar os mods e vamos aqui ó. Bom galera, vamos começar aqui pelo mod que deixa esse item mais bonito né, o dropar. Bom, como vocês podem ver aí a espada, cogumelo, tudo dropadinho. Aqui tem vários, como vocês podem ver também né, dropação aqui vocês vêem, fica bem bonito. Agora sim é o padrão sem o mod, fica meio esquisito né, essa animação que eu coloquei. E para você usar esse mod tem que colocar aqui no gráfico bonito e é isso, vamos lá para o próximo mod mano. Bom galera, o próximo mod aqui é o que deixa os itens nas costas, fica bem legal. Você pode ter vantagem no PVP para ver o último item que o cara colocou na mão, pode ser uma espada de dima né, pode estar colocando uma espada de dima, espada de iron lá. Aí dá para vocês ver, meio que é uma vantagem né, esse mod não é proibido de nenhum servidor. Então ó, eu estou com a espada na mão, eu tirei, aí vai aparecer nas minhas costas. Fiz um exemplo aqui também com o arco, eu coloquei o arco na minha mão, tirei e apareceu nas minhas costas. Um exemplo aqui também da vara do fishman né, do pescador, do bagulho lá. E eu tirei ele, tá nas minhas costas. E o último exemplo aqui é de ferramenta, picareta, essas coisas também tem como, aí eu tirei e tá nas minhas costas. Então é muito GG esse mod aí, então vamos lá para o próximo. Galera, esqueci de mostrar também o próximo mod, como vocês estão vendo aqui a espada na minha mão, é o Kakapa. Kakapa fica mais ou menos assim esse mod, então fica meio coisa né, fica meio bugadinho assim, que nem é perfeito né mano. Mas fica muito foda, então usa assim Kakapa e vamos lá para o próximo mod agora mesmo. Bom galera, o próximo mod aqui é deixar as almas assim, meio que quando você mata os mob assim né, fica meio realista. Como vocês podem ver aqui o porco, matar aqui o porco. Ó as almas deles aí indo tudo embora. Matar aqui a vaca e dos jogadores também dá, porque não tem jogador aqui né mano. Mas vocês já viram no meu vídeo provavelmente, se você não viu dá uma olhada aí. Tem como jogadores, mob, qualquer tipo de mob, então vamos aí para o próximo mod. Bom galera, o próximo mod aqui é o mod de armadura né, acho que é status arm, um negocinho mod. Como vocês podem ver aqui, ó a armadura aqui no cantinho ali ó, tá sem a armadura, só com a espada. Do lado ali da espada agora com a armadura, fica muito legal isso aqui. E como vocês podem ver aqui agora, os efeitos, efeito, aí no canto direito tá ali um monte de efeito doido ali. E é o, não sei que effects né, então não sei o nome do mod, tá aí na tela, se você quiser tirar provavelmente não. Que ajuda muito no PVP. E ele tá configurado para a minha resolução mano, que minha resolução vai tá aí na tela também. E se a sua resolução for mais ou menos do que a minha, provavelmente vai tá meio bugado. E você tem que saber configurar de boa. Daqui a pouco eu ensino como é que configura mais ou menos. Mas por enquanto vou continuar mostrando os mods aí, então esse aí foi os dois mods. E vamos lá pro próximo mod. Bom galera, o próximo mod aqui é o mod das coordenadas, como vocês podem ver no canto esquerdo superior. As coordenadas você pode sair mudando ali, colocar o que você quiser, deixa a minha assim. Mais ou menos assim né, porque eu não uso tanto esse bagulho aqui. Isso aqui é pra você saber onde você tá ó, o nome dos biomas aqui. Só vai aparecer plans, porque é plano né. E esse mod acrescenta também o número ali no canto inferior, é inferior no lado esquerdo. Você pode gravar apertando, acho que é o del né, então não vou apertar aqui. Gravar assim que eu digo, fazer uma contagem né, do tempo. Então tá aí. Por enquanto tá na contagem aí. Mas eu posso pausar, deixa eu pausar aqui. Escarai, eu pausei. Aí despausei, pausei, mas eu não consigo saber o tempo do vídeo, mas eu não uso isso. Então, eita porra, deixa eu pausar aqui mano. Eu troquei a cor, deixei vermelhinho, ficou bonitinho. Agora deixa eu ver... Beleza, tá ali o FPS, eu tinha mudado de lugar, tem como você mudar pra onde você quiser o FPS. Eu deixo aqui em cima, quando eu quero ver FPS, eu vou fazer uma montagem de 60 FPS. Pra vocês verem, realmente tá rodando a 60 FPS. Normalmente não dá pra ver né, coloca a câmera cheia. Coloquei amarelinha, que é tipo do freps assim, mas eu não uso freps mais. Mas a amarelinha ficou bonita. Então, vai tá aí como você configurar no final aí agora. Esse foram os mods. Muito legal mesmo, esse mod é muito foda. Vocês pediram tanto que eu trouxe. Vamo lá pro tutorial. E pra quem perguntar aí, esse aqui é o meu mapa de PVP, onde eu treino os PVP louco aqui né mano. Deixa eu colocar aqui no GM0. E... Eu uso ele com bukit então né. Então eu treino os bagulhão aqui, treino os bagulhão. E depois eu coloco aí pra vocês esse mapa. E também tem o lava challenge, como vocês estão vendo aqui. Vamo entrar aqui aí, bonitão. Agora vocês devem estar se perguntando aí, como é que tem lava challenge que... Sem... Sem sopa, certo? Então eu uso bukit, deve muitos conhecem aí bukit. Eu hostei aqui no meu PC, que é 1.7.10. Aqui você é iniciante. Aqui é muito ruim, só você clicar que vai vir uns itens pra vocês aí. Então tá perfeito o mapa, vai... Em breve eu posto só vocês colocar a hashtag mapa. Então... Eu tento trazer o mais rápido que possível aí, que isso motiva pra caralho vocês pedindo. Igual eu tô trazendo mod agora. Mas lógico que vai ter umas gameplayzinha antes e tal. Não vou sair postando um monte de mapa, textura assim né. Tem que ter uma gameplayzinha no canal. Que é o foco do canal. Agora eu tô se concentrando nesse bagulho aqui mano. Que eu tô achando que eu vou morrer aqui, velho. Como vocês viram lá tem o pro. Então eu nem peguei porque eu não tô muito treinado. O pro simplesmente você vai vir com a espada. Ou você tem que ir mudando da espada pra sopa. Espada e sopa. Nossa. Ah GG, já consegui. Logo aqui na frente. Parece... Não sei se parece fácil pra vocês. Mas é um pouco difícil, velho. Aí GG. Então vamos lá agora pro tutorial. Aqui onde vocês saem aqui ó. Vai ter uns foguzinhos e tal né. De repente eu tô mostrando no mapa. Mas... Tô mostrando aí só pra vocês... Ficar... Não ficar curioso. Ah, que mapa é esse? Não sei. Passa servidor, essas coisas. Então vamos lá pro tutorial. Vamos aqui agora no tutorial mano. Então vamos lá. Aqui é o ano de mod normal né. Que é com BS Battle Sprint. Que vocês vão estar escolher vocês na descrição. Vai estar o Battle Sprint separado. E o mod aqui separado. Eu vou dar o tutorial aqui do mod. Mas é a mesma coisa. Só vai mudar aqui. Vai ter o Battle Sprint. Dentro dessa pasta mod aqui. De boa. Primeiramente você vai aqui. Puxa o Forge. Dá dois cliques no Forge. E você clica OK. Deixa instalar o cliente mesmo. Clica OK. Não vou instalar porque eu já instalei. Se esse Forge aqui não for. Você pode estar vendo meu vídeo em 2016, 2017 né. Pode ter atualizado já o Forge. É... Tenta colocar... Se der erro mano. Não está atualizando não. Se der erro você tenta o novo Forge aí. Vai estar o site da Forge aí na descrição. Então de boa. Você puxa todas essas pastas para cá. Só deixa essa onda de mod para cá né. E... Você vai arrastar essas pastas aqui. Para a %appdata. Deixa eu colocar aqui ó. %appdata. Vem na ponta Minecraft. E arrasta todas essas pastas aqui para dentro. Eu não vou arrastar porque eu já tenho elas ali. Mas... Vai ficar isso tudo aqui e tal. Config. Mod. E... As Batmod. De boa. Pode escolher aqui já. Tal. Agora eu vou ensinar vocês aqui como configurar né. Esse... Bagulhinho aqui ó. Da... Eita. Poxa. Vou colocar aqui rápido. Ó. Esse bagulho da armadura ali no canto esquerdo né. Com vocês. Acho muito bom para PVP esse bagulhinho aí. Na verdade não pode estar tão boa porque eu estou gravando em modo hora de trabalho. Mas dá para ver. Então... Vamos lá como é que configura. Você vai vir aqui em config. Eu não sei configurar. Então eu não vou ensinar agora a configurar. Só vou falar como é que mais ou menos configura. Que eu não me lembro bem. Que eu esqueci como é que configura. Então aqui ó. 41. 2. E 450. Aqui é horizontal. Aqui é vertical. E aqui é outra vertical. Que... Vocês vai tentando uma que vocês conseguem. Eu fui tentando conseguir. Vocês tem que vir aqui. Colocar um tanto de número. Abrir o Minecraft. Ah não foi daqui. Aí o mod não está do jeito que você está. Que você quer. Você vem aqui. Coloca outro número. E abre o Minecraft novamente. Então é normalmente isso. Mas se você quiser que eu configure. Ajude a configurar vocês. Eu dou uma pesquisada de novo. Catuca ali né. Para ver como é que configura. E... Faço um vídeo só para isso. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Agora o que muitos querem aqui. Vai ser o... Como configurar. Trocar né. A cor daqui do mod lá. Mod de corda. A maioria sabe qual é aquele mod. Que vi vários youtubers aí colocando. E... Não sabe trocar a cor. Eu configurei essa pastinha aqui. A bat mod. Se não for essa pasta aqui. Ah... Se não for a pasta certa. Você clica. É... Essa de cima normalmente. Tá. É... Você vai... Pegar aqui. Eu coloquei... Como vocês podem ver. Eu coloquei violeta. Que é meio roxo. Aqui da FPS. Eu coloquei yellow né. Como vocês podem ver. Aqui daquele bagulho para gravar. Coloquei dark red. Que é vermelho. E white que é branco. E a opacidade lá. Eu tirei de boa. Que é o shader. Cord shader. Falso. Coloquei. Você pode colocar... Tirar isso de vários. Aqui é do timer. Coloquei falso também. E do FPS. Coloquei falso. Se você colocar... Se você quiser ativar. É só botar true. De boa. Mas eu vou deixar false. E é isso. Eu não gostei né. Então eu deixei false. Então mano. Espero que vocês tenham gostado aí. Do tutorial. Muito rápido. Deixa aí. Tá tudo para baixar aí. De boa. Tudo liberado. Então é nóis. Vocês pediram aí. Eu trouxe. Conto com o apoio de vocês. E falou.